Olá, meus amores, tudo bem? Vamos chamar de um dia de aula com a tia Bruna, nossa aulinha de matemática, tá? Módulo 4, página 126 a 131. Medidas 2, vamos lá. Medidas de massa. Para verificar se um objeto ou ser vivo é mais leve ou mais pesado do que o outro, podemos comparar a massa deles. Algumas vezes é possível estimar essa diferença apenas observando a aparência. O gato, o hipopótamo e a onça parda. Qual dos animais acima é o mais pesado? Vocês observando aqui a imagem, a figura. Quem que vocês acham? Vamos colocar o nomezinho dele aqui, tá? O mais leve, qual desses três vocês acham que é o mais leve? Número 2, escreva abaixo o nome dos animais da questão anterior, do mais pesado para o mais leve. Vocês vão escrever aqui, do mais pesado para o mais leve. Observando, tá? A imagem, tá bom? Para a gente observar a aparência dos bichinhos. Em outras situações, estimamos a massa por comparação. Observe a cena abaixo. Mônica e Felipe. Aqui a Mônica tá segurando um estojo e uma borracha. Ele tá segurando um caderninho e um lápis. Ao comparar a massa dos objetos, Mônica percebeu que a borracha era mais leve do que o estojo. Felipe concluiu que o caderno era mais pesado do que o lápis. De maneira semelhante a de Mônica e Felipe, compare a massa dos objetos abaixo e identifique o mais pesado e o mais leve em cada caso. Qual é o mais pesado aqui, gente? Vamos ver. Aí vocês vão escrever aqui para a tia Bruna. A caixa de lápis ou a régua? E aqui, folha de papel ou borracha? Qual é o mais pesado? Vocês vão colocar aqui. E o mais leve? Vamos observar e vamos escrever aqui, tá? A balança é um instrumento de medida utilizado para medir a massa tanto de frutas quanto de pessoas, animais e objetos. Observe alguns tipos de balança. Aqui, a balança de dois pratos. Balança digital do comércio. Daqui vocês já conhecem, né? E a balança de farmácia. Aquela balança para a gente poder saber quanto nós estamos pesando, né? Além das balanças apresentadas, cite outro modelo de balança que você conhece. Se vocês conhecem outro modelinho de balança, vocês podem escrever para a tia Bruna lá no cantinho do livro, tá bom? Atividades. Contorne. A. O objeto mais pesado. Qual desses dois? Tigela de plástico ou vaso de planta? Objeto mais leve. Ferro de passar roupa ou botão de roupa? Observe a seguir as frutas nas balanças de dois pratos. Depois, complete as frases com as palavras das fichas. Leve e pesado. O melão é mais leve ou ele é mais pesado, gente? Do que o cacho de uvas. Vamos botar aqui. O morango é mais leve ou pesado do que o abacaxi que ele é. Morango, hein? Vamos prestar atenção aqui nas figuras para a gente poder escrever certinho. Eu preciso saber se é leve ou pesado, tá legal? O quilograma. Comparamos anteriormente objetos sem conhecer suas massas. O quilograma é uma unidade de medida padronizada que utilizamos para medir. Por exemplo, a massa de objetos, pessoas, animais e alimentos. Essa medida pode ser conferida em uma balança. Aqui, ele está pesando 28 quilos. Parecendo aqui. Observe Ricardo medindo sua massa em uma balança de farmácia. Quantos quilogramas Ricardo tem? Aí vocês vão escrever aqui, tá bom? Observe a massa de três amigas. Júlia, 25 quilos. Amanda, 23. E Letícia, 27. Qual das três amigas é a mais leve? Vocês vão observar a numeração aqui, ó. E vão colocar o nomezinho. Quantos quilogramas ela tem? Vamos escrever para a tia Bruna. Não esqueçam de votar o K e o G, tá? Letícia, é mais leve ou mais pesado do que Júlia? Letra C. Qual das amigas tem dois quilogramas a mais do que Amanda? Assinarem com X a massa mais adequada em cada situação. Um gato adulto tem cerca de 12 quilos, 4 quilos ou 29 quilos. Heitor completou sete anos e tem 24 quilos, 7 quilos ou 80 quilos. Observe no gráfico abaixo a massa de quatro pessoas. Fabiana, Abelardo, Jéssica e Jorge. Esse aqui é o gráfico e aqui, ó, são os quilos deles, tá, gente? A massa. Qual é a massa de Jéssica? Vamos colocar aqui. Quantos quilogramas Fabiana e Jorge tem juntos? Fabiana aqui e Jorge. Vamos ver quanto é que tem. Faço uma continha aqui, tá? Quem possui a maior massa, Jorge ou Abelardo? Quantos quilogramas a mais? Observe a massa aproximada em quilogramas de alguns animais quando adultos. Macaco, 24. Isso aqui é o macaco narigudo. Caracau, 18 quilos. Raposa vermelha, 7 quilos. E orangutango, 75 quilos. Qual desses animais possui a maior massa e a menor massa? Qual deles? Vocês vão colocar aqui, tá bom? O nomezinho deles. Quantos quilogramas a massa do caracau é maior do que a massa da raposa vermelha? Vamos descobrir. Fazendo aqui a continha, tá? Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!